Tio Chico, o que você espera em 2024 da Yamaha? Sou motoboy, tenho uma Crosser. Pensa em trocá-la por uma N-Max, pela economia e conforto. Tiago, eu não espero nada da Yamaha em 2024, é de verdade, tá? Yamaha é a pior empresa do Brasil quando se fala em motocicletas. Empresa, né? Ela não respeita o consumidor. Tem produtos excelentes, mas não respeita o consumidor. Eu não recomendo você trocar sua Crosser por uma N-Max. Eu não recomendo. Seu custo de manutenção vai estourar, cara. A N-Max não é moto pra trabalho. Scooter não é moto pra trabalho. Se você trabalha com a sua Crosser como motoboy, fique com a Crosser. Não compre a N-Max pra trabalhar. Seu custo de manutenção vai subir e muito. Além do seguro ser mais caro. Se você cair com a N-Max, cara, você vai perder uma grana. Se você não tem seguro na moto, até porque seguro pra quem trabalha na motocicleta, no aplicativo, é muito caro. Se você omitir essa informação de que você trabalha no aplicativo e der um sinistro na sua moto, cara, você não vai levar o prêmio do seguro. Então, pessoal que trabalha aí no aplicativo, se você fez seguro de moto, dizendo que você não trabalha no aplicativo, quando você sofreu um sinistro, a seguradora, ela vai buscar informações, tá? Se você tava trabalhando com a moto ou não. Se ela descobrir que você mentiu, você não vai levar o prêmio da moto, tá? Então, galera que trabalha com moto, não mintam pra seguradora, deem a real. Então, quando você vai pro preço de seguro de uma Crosser e de um N-Max, a N-Max é muito mais caro do seguro, tá? Ah, não tem o seguro. Tá bom, se você cair com uma Crosser e cair com a N-Max, a N-Max é muito mais caro pra consertar. Além da manutenção ser mais cara, manutenção convencional. Então, pra quem trabalha com aplicativo, eu não recomendo comprar scooter, tá? É melhor uma Crosser pra trabalho num aplicativo, tá bom? Então, eu não recomendo isso, tá, Thiago? Fica com sua Crosser, que você tá muito bem, cara. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho